Visita, Muxete! Ale, colegui! Estúdio, nossa nova! Epa! Ei, 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 ei! E eu sei achar! Uh! Tengo! Tengo! Aqui lá vão, te baixa lá Sai, ro, men, que paro que vi queira Dagi lá vão, te baixa lá Sai, ro, men, que paro que vi queira Dagi lá vão, te baixa lá Sai, ro, men, que paro que vi queira Me cheira vó, te baixa lá Sai, ro, men, que paro que vi queira Dagi lá vão, te baixa lá explosão, me la viu aí Tengo! Muño, missão, insa oramante O�sn, sei até se целem Que se virei, me deixo ler E a senha, já E a senha, já Onde que a minha turnada Se ali é cantar, o de te samigar O Damulha, Caimarena, Caimarena, Ibororriquelela O Damulha, Caimarena, Caimarena, Ibororriquelela O Damulha, Caimarena, Ibororriquelela O Damulha, Caimarena, Caimarena, Ibororriquelela O Damulha, Caimarena, Ibororriquelela O Damulha, Caimarena, Ibororriquelela O Damulha, Ibororriquelela O Damulha, Caimarena, 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 Ibororriquelela E aí